E aí galera, beleza que é o Clive? De volta com mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu estarei trazendo aqui a atualização, a versão 7 do Dragon Ball Team Training, Dragon Ball Z Team Training aí, mostrar aqui onde, mostrou, onde está os novos personagens aí, já estou com alguns aqui ó, pra gente evoluir, o Goku e o Vegeta, vou logo mostrar os outros aí, eu usei cheat aí, aí eu estou aqui na Tree Island, olha aqui eu estou com cheat aí atravessar a parede pra mostrar, aqui capturar a Kali e a Caulifla aqui ó, eu achei a Kali aqui, já peguei ela, você acha que é a Caulifla, usei cheat aqui bem rápido, olha só a Caulifla, agora que eu não me lembro se acha ela transformada ou não, agora eu vou mostrar, ah não, acha não, só forma a base mesmo, vou mostrar aqui, já estamos no PC, acho que eu já deixei separado, se não me engano, porque eu perdi o save né, como eu tinha falado aí no vídeo passado, olha só, aqui ó, Caulifla, aqui forma, aqui forma Super Saiyajin que evolui no nível, não é mesmo, 26, não, D6, aqui ó, D6, nível 25, que é Kali, base, aí do mesmo nível não é, é aqui é nível 26 mesmo, e aqui é Super Saiyajin Berserker, que é mesmo estilo do Hitmon Lee aí, tem que estar o ataque maior pra ele evoluir, se não tiver, não evolui, tem que estar sempre, e, deixa eu ver, peraí, eu vou ver aqui a habilidade, mas a habilidade é Rock Power, veia a Damand, olha só, aí fica monstro hein, agora que eu vou mostrar o Kyabe, pula aqui lá pra onde a eu captura ele, depois eu volto, estou aqui na Six Island, pra mostrar, na Ilha 6, capturei aqui, achei ele nessa graminha, bora ver se a gente consegue encontrar, é, vem só o Gohan, né, por enquanto, mas encontra aqui, já estou falando aí, né, depois ainda, aqui tem 15 personagens novos, foi adicionado essa atualização, algumas músicas também, olha só, Diabe aí, foi ouvinte, agora eu vou, não, vou logo pra ali, que ali, depois eu mostro, ali é, encontra, outros personagens aí, que foram adicionados, só vim por aqui, pronto, entrar, aqui achou o Damon, olha só, aquele insetinho aqui, pronto, é só, acho que é só ele que acha, se eu não me engano, o Spritezinho bem bizarro, o Sprite dos personagens também foi mudado, foi mudado aí para o Makoto, o Mateus, eu vou com o Paradise, e tal, usei, tá aqui aí galera, o Kiabe na sua forma base, e ele evolui para o Super Saiyajin, no nível 16, e nível 25 para o Super Saiyajin 2, olha só, agora eu vou buscar esse personagenzinho, que é o Dinizio, aquele que o Freezer dá um, dá uma surra no pobre, quase mata ele, do Universo 2, vou lá para a Ilha 7, eu vou dar um corte, quando chegar lá eu volto, e todas as informações aí da Hacker vai estar na descrição do vídeo, e inclusive o download também, agora bora pegar o Jimitsu, eu já estou aqui na, naquelas ruínas lá, vamos lá, a gente encontra, acho que é nessa se não me engano, não é, aqui é Rito, acho que é aqui mesmo se não me engano, se fizer mais difícil fugir, eu vou mudar aqui, o Vegeta, fica mais sozinho de escapar, mas acho ainda ruim aqui ele, e eu falei 15 personagens, mas aqui incluindo as transformações, tá, vou ver na outra, espera, eu vou lá na outra para me ver, aqui atrás da parede fica bugado, vai ter umas vezes, aí, eu tenho a atenção de passar em alguns locais aí, deixa eu ver se eu encontro aqui ele, assim, olha só aí, de middle, e agora eu vou, mostrar também a testa, eu vou, não, vou logo usar aqui, os idens, aqui para mim evolui logo o Vegeta, aqui eu tenho o Holy Water, só usar aqui ele já vai, para Blue Full Power, se não me engano, no nível 65, é 65 mesmo, e o Goku ali, ele já vai ficar em 1,35 aí, eu acho que quando eu usar, só, 1,60, então, é só Blue Full Power, vou tirar aqui, agora, assim ó, depois vou mostrar o sprite dele, e tá no Goku, olha só, acho que não tem mais o incompleto, se não me engano, ah não, tem sim, então, acho que no próximo nível, então, ali ó, o tinto incompleto é nível 60, e o completo é nível 70, não, é, 70, olha só, olha só, mostra aqui as sprites, bem massa, olha só, pera aí, entona, velho, olha só esse aqui, o bicho ficou bem rápido, hein, e agora eu vou fazer a fusão, da, da Caulifla, quando chegar lá, eu volto galera, tô de volta aqui galera, já vou equipar os dois potaras aqui, lembrando aí, fiquei equipado os dois, para dar certo aí, pronto, agora, coloca, espera, colocar, assim, vai ficar mais bacana, hein, pronto, e aí vem aqui, System, Frivent System, aí coloquei a Caulifla, é, aí tem que escolher o tipo de fusão, né, potara, pronto, agora tem que escolher, o outro, o outro personagem, né, que quer, pronto, 30 mil, cara pra caralho, hein, agora pronto, a fusão já está feita, e olha só, que é flã, lindona, hein, deixa eu ver aí com a habilidade, cliambar, hein, vou mostrar aqui a Sprite, de trás, aí, como, como é, tem que usar Surf, aqui, ó, com código, é muito bugado, velho, a gente já atravessa a parede, olha só, Sprite bem diferente, galera, eu vou estar ouvindo por aqui, espero ter gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, e fui, tchau!